20 de setembro de 1944. Em que cidade você nasceu? Sou aqui do Rio de Janeiro, nasci no Grajaú. Mas o meu pai era radialista. Ele começou a trabalhar na transmissora, que era antes da Rádio Globo. Antes da Rádio Globo existia, era a radiotransmissora. Depois foi transformada na Rádio Globo. E ele entrou na transmissora, em 1932, para ser soloplasta. Sentar naquela mesa, com aqueles dois pratos de discos, aquela cabine, os atores da Rádio Globo, os locutores. Ele fazia a parte musical da programação. E era tudo ao vivo, não tinha nada gravado. Tudo que saísse errado, saía. Eu trabalhava com o meu pai. Ele saiu da Globo e foi para Mairink Veiga. Eu entrei como auxiliar dele. Precisa selecionar os discos, arrumar os discos, depois que ele usava os discos, para escolher a trilha sonora de uma novela, porque a Mairink Veiga fazia a novela. Tinha um programa de auditório, de humorismo, com o Chico Anísio, com o Zé Trindade. É, o auditório da Rádio Mairink Veiga devia ter mais ou menos lugar para mais 60 pessoas. Ficavam 500, Lofan. Ouvindo pelo rádio a transmissão de dentro do auditório. A rádio ficava ligada o dia inteiro. As pessoas acordavam às oito da manhã, só desligavam o rádio depois da última novela da Rádio Nacional, que era às oito da noite. Eu fiquei de 62 até fechar 65. Aí o que eu fiz? Era a profissão que estava dando melhor remuneração. Aí eu descobri que era o técnico de contabilidade. Aí fiz um curso técnico de contabilidade. Ao mesmo tempo que eu entrei no curso de contabilidade, eu fui trabalhar no escritório de contabilidade para poder ganhar dinheiro. Em 68, meu pai foi convidado para ajudar na festa cinquentenária da Casa dos Artistas. Ele me apresentou o Francisco Moreno, que era o presidente da instituição. Acabou essa festa. Aí a gente foi para o Moreno, que terminou a organização da festa, que estão os recursos. Agora, bom, que foi tudo muito bem, fizeram um coquetel. Aí depois do coquetel, eu falei, olha, eu e meu pai estamos fora. Aí o Moreno chegou, peraí, não, meu pai vai, mas você vai ficar. Aí acabei me envolvendo com a instituição e passei a ser funcionário da instituição. Aí eu entrei fazendo a contabilidade da casa. Meu trabalho era esse, era organizar a pauta do cobrador para ir na Rádio Nacional, pegar cinco reais dos artistas da Rádio Nacional, da Rádio Marekvega, da Rádio Globo e dos teatros para poder pagar funcionários daqui. Entendendo? Então, a casa passou por dificuldades muito grandes, a ponto de quase que eu falei, olha, aquilo vai acabar, não vai aguentar. A característica das pessoas que vêm para o retiro é de abandono. É de abandono tanto deles, dele abandonando a família, como a família abandonando eles. E naquela época não tinha psicólogo, não existia nada. Você tinha que curar a tua depressão por você mesmo. Ou então chegasse uma pessoa qualquer e que servisse de quê? De ouvinte. O que eles precisavam era de quê? De ouvido, para contar as suas solicitações e aquilo era uma compensação para eles. Eu trazia, às vezes, amigos meus de família para que eles ouvissem essa história. Trazia pessoas para ouvir essas histórias. É isso que manteve o retiro por muito tempo. A gente tinha aqui, o que a gente chamava de ouvintes voluntários. Vinha as pessoas só para ouvir a história. Aí a alegria deles contando as façanhas, as vedetes contando o que era o glamour de um palco do Teatro Revista. Era um espetáculo para uma ou duas pessoas, ou três, não importa. Cantavam, dançavam com a roupa que tivessem, como se ela estivesse novamente no palco. Isso era muito bonito. E olha, é emocionante de chorar. Tem um caso que eu acho sensacional, que foi de uma atriz. Era uma atriz, mas que viveu no teatro. A primeira coisa que ela, quando veio para o retiro, eu estou vindo para o retiro, porque eu sei que tem um teatro lá. E que esse teatro não tem produções. Eu quero ser a produtora de peças teatrais com as pessoas que estão residindo no retiro. Era uma coisa de sonho. Mas ela conseguiu realizar duas vezes a façanha. Quando ela realizava esse sonho, ela entrava na casa dela, fechava a porta, colava na frente da porta o seguinte cartaz. Morri, ressuscitarei dentro de três dias. E morria mesmo. Comia a migal de umazinha nos três dias. Eu chegava lá de manhãzinho, por volta de nove horas da manhã, oito horas da manhã. Três dias depois, batia Silvia Guimarães. Silvinha! Aí ela vinha de penhoar, de camisola, branca, transparente, sem nada por baixo. Era de uma sensualidade absurda. Aí ela respirava, me abraçava, olhava o sol, geralmente era de manhãzinha sol. Olha, que morte maravilhosa que eu tive. Que morte maravilhosa. saía como se nada houvesse acontecido, desicia, ia tomar seu café. Isso realmente marcou muito, não marcou muito, foi uma coisa emocionante. Você poder, no fundo, contracenar com ela, sem subir ao palco, porque ela precisava de alguém que batesse na ponta para abrir, contasse o tempo para ela ressuscitar. Então eu estava esperando aquele tutu-tutu. Ela sabia que eu não ia deixar de... que eu não ia Eu não ia se divertir. 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 O que é isso?